Eita que chegou o dia do vídeo mais esperado desse canal Vamos falar do nosso casal favorito, do nosso chipper supremo Doida pra ver uma troca de saliva rosa Sofia Valverde e Lucas Burgatti, o nosso Valvergatti E muito babado novo pra contar pra vocês Acreditem, o Lucas chamou até a Sofia de amor Vem comigo que esse momento é nosso Oi galera, tudo bom? Mano Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores E hoje o melhor vídeo desse planeta Terra rosa inteiro Nosso Valvergatti É impressionante como cada dia surgem mais notícias de Valvergatti Cada dia eles causam mais E a gente fica com o coração mais apaixonado ainda por eles Porque todo dia tá rolando alguma coisa, gente Olha, tá sendo uma loucura, colegas Eu acho que eu tinha que fazer vídeo 24 horas falando de Valvergatti Porque assim, pra dar conta de passar todas as notícias pra vocês Tá puxado Mas Soçoe e Lucas, continuem causando porque a gente é desse Só joguei Hoje eu vou contar as últimas novidades do nosso casal favorito Antes de tudo, eu já preciso do seu joinha Mas ó, o último vídeo vocês não bateram a meta de likes, galerinha Como assim? Vocês são muito melhores que isso Eu confio muito no meu time de FBA e Rosa Eu sei que vocês podem mais Então ó, pro próximo vídeo Valvergatti 30 mil joinhas, 30 mil curtidas, 30 mil likes E assim que vocês baterem, eu pá Solto o próximo vídeo Valvergatti, tá bom? Eu só vou soltar o próximo vídeo quando bater a meta de likes, gente Então assim, se vocês querem muito Valvergatti aqui no canal Eu conto com vocês pra me ajudarem na meta de joinhas, 30 mil likes, tá? Então deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família Vem ser uma dada, vem ser um dado Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa Que só cresce a cada dia, tá? Sempre o quê? De olho nos coleguinhas Vamos lá, pra variar, vocês me mandaram muitas directs lá nos meus instas Com as novidades, com tudo sobre Valvergatti Eu também tava ali sempre pesquisando Porque dada, a detetive Rosa tá sempre de olho em tudo Aliás, se você não me segue no insta, me segue lá Tem o meu pessoal, que é o arroba dripas E o arroba news dada, que é o meu insta de babados, polêmicas Que eu posto tudo sobre as coleguinhas Inclusive, gente, a Sossô e o Lucas me seguem nos instas Eu quero agradecer muito eles Eles são muito fofos, gente A Sossô, uma boteca fofa, vontade de agarrar ela e apertar O Lucas eu não tenho vontade de agarrar Porque o Lucas é da Sossô Aí de alguém se chegar perto do Lucas Que eu dou uma voadora rosa na cara da pessoa Porque aqui a gente é 100% Sossô Só joguei Por exemplo, eu até tava no shopping andando Eu vi o livro da Sossô Pra quem não sabe, a Sofia Valverde tem um livro Ela escreveu um livro E eu postei em umas stories o livro dela Ela repostou, ela é muito fofa Lucas também é um querido Então eu já quero deixar aquele beijo pros dois Aconteceu muita coisa desde o meu último vídeo Vamos começar do começo Ainda bem, né, Adriana? Porque começar do final não tem como, colega No meu último vídeo Postei, gente, a Laurinha Que eu amo A avó do Lucas Que tá dando, ó Laurinha, eu vou te falar, amiga Você tá jogando várias coisas Que, ó, tô só pegando A Laura tá ajudando muito a gente Nesse processo de shipamento de Valvergat Eu já vou contar pra vocês algumas coisas Que a Laura postou no Insta dela também Que deram o que falar Ela comentou isso no meu vídeo Laura, você é demais Realmente a gente shipa, né Não tem como não shipar esses dois E é o que eu falei Se eles têm a benção da avó A gente tem benção de tudo, colegas Porque benção de avó É a coisa mais importante E é verdade, né, colegas A Laura falou Que assim, o meu mundo é rosa O mundo de Sossô e Lucas é azul E o meu tá virando meio azul por causa deles Mas só joguei Juntando rosa com azul Vira lilás Colegas Será que a gente tá ficando lilás no rolê? Buguei Primeiras novidades sobre Valvergat A Sossô e o Lucas Eles foram assistir a pré-estreia do Rei Leão Do filme Que, aliás, eu tô doida pra assistir Só joguei Mas eles foram assistir, claro Eles foram assistir juntinhos É lógico, né Porque onde tá Sossô, tá Lucas Onde tá Lucas, tá Sossô E onde tá os dois, tô eu Porque eu sou dessas E aí, gente Várias coisas aconteceram Nesse cinema que eles foram E eles postaram vários stories juntos Várias fotinhas juntas Eu vou jogar umas fotinhas aí pra vocês Deles nessa pré-estreia Muito fofos, né, gente Muito lindinhos E nessa pré-estreia Teve um vídeo Que eu achei muito legal Estavam juntos Lá nessa pré-estreia E aí, eles estavam sentados Juntinhos Ó, beveu E aí, eles estavam falando De comer pipoca O Lucas falou Que comprou pipoca Pra Sossô E a Sossô falou Que comprou pipoca Pro Lucas Eu achei muito fofo Vou jogar esse vídeo pra vocês Gente, tem mais pessoas aqui do meu lá Que nem gostam de pipoca Não, é que eu ia Não, a gente pode se explicar Eu ia comprar uma pipoca Pra... Se explica, mãe Eu ia comprar uma pipoca Pra dividir com ela Só que ela comprou uma pipoca Pra dividir comigo E nenhum dos dois Mas eu peguei a grande E eu peguei a média Olha só, inteligente, né? E eles dão uma pipoca de graça Entendeu? Não, é assim Vamos comer pipoca Pra 3D Gente, não é demais Tipo o Lucas falando Então, eu comprei pipoca Pra dividir com ela Dividir Coisa de casal Só joguei E a Sossô falando Que ela também comprou pipoca Pra dividir com o Lucas E aí, no final Ficou muita pipoca Mas, gente Eu achei muito lindinho Muito fofo Uma coisa que deu o que falar Teve um videozinho, gente Que a Sossô e o Lucas Eles estavam juntos Com a Bi Com o Enzo Eu xipo muito também Eles estavam juntos ali E a Sossô falou Casalzão Não, porque eles são casalzão Ela tava falando Da Bi e do Enzo Só que na hora O Lucas ficou meio perdido Porque ele falou Peraí, tá falando de mim Ou do Enzo Tipo, ele ficou meio perdido Joga esse vídeo Casalzão aqui Que eu xipo muito Esse casalzão aqui Lucas Aqui estou Esse daqui Esse daqui Que eu amo muito Vamos fazer live hoje É, você e o Enzo Enzo e Bi Aqui eu xipo muito Vamos fazer live Lenzo Gente, ele não me deixa falar Mas tudo bem A Sossônia chega aqui, ó Mas então Hoje eles vão fazer live É pra ouvir ela, né Enzo E gente Doze o Enzo Mas então Eles vão fazer live hoje Então vejam lá Nossa aventura de Poliana Porque vai estar Vai estar muito legal E é isso E eu espero que vocês gostem da live Viu? Um beijo E tchau Tchau Mano, que ícone de vídeo Gente, dá pra perceber que o Lucas não entendeu Se tava falando dele com a Sossô Ou da Bi do Enzo Esse vídeo, pra variar, Lucas Dedano que Valvergatti É real Eu acho que por essas e outras Que nós temos que aplaudir Lucas Burgatti Vamos aplaudir o coleguinha Um outro vídeo que eu tenho que compartilhar com vocês Gente, é um vídeo A Bia e o Enzo Eles vão fazer uma live O Insta das Aventuras de Poliana Falando sobre a novela e tudo mais E quem entrou no começo da live deles E quem entrou no começo da live deles Sossô e Lucas Sossô e Lucas Tavam juntinhos Como um casal Fizeram o comecinho da live Junto com a Bia e com o Enzo Vou jogar esse vídeo pra vocês O que é 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 que o Lucas tá chorando E daí a Sofia chega, né O que foi, Eric? E daí o Lucas Como é que é que ela faz, hein? Como ela faz E daí o Lucas Sai daqui, manhã Não, pera Mas como que ela faz, hein? Resume é pro toalha Ó, Tim Hã? Tão usando spoiler É, não Eu não sei Eu não falo assim, não Nossa O grito É o quê? Nada, nada É pra trás, pra trás Parece dois velhos Fala assim, fala assim Eu só queria que você imitasse a Poliana de novo Imita a Poliana, vai Beleza Mano Se isso não é casal, colegas Eu não sei o que é casal na vida, gente Porque isso é muito casal E eles estão sempre juntos, né, gente? Isso que eu acho legal, assim Eles estão sempre grudados Você não vê a Sussu sem o Lucas e o Lucas sem a Sussu Eles estão sempre juntos com a família deles juntas também É muito legal Dá pra ver sim que eles têm uma amizade muito grande Mas, gente, tem alguma coisa a mais É lindo de ver A gente shippa demais esses dois Porque realmente é o casal do ano É o casal do século, colegas Não existe shipper mais fofo do que Valvergat Só joguei Eu quero mostrar pra vocês um comentário que a Sussu curtiu Que eu achei muito legal, gente Vou jogar o comentário na tela Eu vou ler pra vocês, ó Não sei por que se incomodam tanto de vê-los juntos Sempre fico nessa de são crianças Ah, tenha dó Ele tem 17 anos Ela vai fazer 14 meses que vem Onde que são crianças? Se eles se gostam e querem ficar juntos Que fiquem Que sejam muito felizes Tenho certeza que os pais dos dois apoiam o namoro Pra que julgar tanto? Vão viver a vida de vocês Ah, eu shippo muito esses lindos Hashtag Valvergat E a Sussu curtiu esse comentário Eu acho que a curtida da Sussu nesse comentário Ela quis dizer que, poxa, ela apoia tudo isso, sabe? Porque realmente é muito chata a pressão da galera As pessoas falam de idade Gente, o Lucas já tem mais que idade pra namorar A Sussu só vai completar 14 anos E dá pra ver que o namoro deles, né? Porque eu já falo que é namoro porque eu sou dessa Só joguei Mas assim, dá pra ver que é uma coisa muito saudável, sabe? Que é de acordo com a idade deles Tem muito respeito um pelo outro Um respeita muito o outro Principalmente o Lucas, né? Dá pra ver que ele respeita muito a Sussu Por ela ser mais nova Eles estão sempre com a família do lado, gente Então uma coisa saudável, assim Eu acho que não tem problema nenhum Acho que é hipocrisia, gente Quem que de 14 anos hoje em dia 17 anos não dá um beijinho na boca Não namora, sabe? Eu acho que ela curtiu esse comentário também É uma super prova pra gente De que Valvergat é real Mais uma coisa, né? Nasceu a irmãzinha do Lucas A Sarah, que é um bebê linda Coisa mais fofa do planeta Terra Rosa inteiro Muito bonitinha, gente A festinha de mês-versário dela, né? Que ela completou o meizinho E quem tava presente na festa? Sofia Valverde Eu acho muito legal isso Porque são momentos da família, sabe? No caso desse momento É um momento da família do Lucas E a Sussou tá presente A família dela tá presente Isso é muito legal, né? É o que falou naquele comentário mesmo Que a Sussou curtiu Eles estão sempre juntos E a família tá sempre juntas Isso é tão legal, gente Por isso que eu falo que É um relacionamento muito saudável, sabe? Muito gostoso de acompanhar E eles postaram alguns stories A Sussou postou uns stories Umas fotos que eu vou jogar pra vocês agora Agora você errou Vixe, agora vai, vai, vai Que é o drop Meu Deus Vai perder É só fingir que é carne Que você tá cortando carne Perdeu Que droga Muito fofinho, gente Esse último vídeo, então A Sussou, assim, filmando, gente Ela dá aquele zoom, assim, no Lucas Eu achei incrível Achei muito legal esse zoom Que ela dá no Lucas, assim, né? Tipo, eles jogando videogame Cara, muito casal Muito meu Valvergates Eu já falei que a hora que esses dois assumirem Eu vou ter um treco rosa E aí, gente Vem a bomba Lucas postou do nascimento da Sarah Linda Aí a Sussou comentou, né? Desejando saúde e tudo mais E olha o que o Lucas respondeu Quando ele chamou ela de amor? Ele falou valeu, meu love Que em português quer dizer Valeu, meu amor Cara, esse momento é muito nosso É muito Valvergates Ele chamou Se eu sou de amor, gente Por que você vai chamar uma pessoa Que não é só namorada Que você não tá lá Dando um beijinho rosa Na outra boquinha rosa Que não tá trocando uma saliva rosa No rolê de meu amor É muito casal Esse momento é nosso O Lucas Continua jogando tudo pra gente Continua Vindo com a voadora rosa, colega Mas assim Expõe mesmo, amigo Já chega na voadora rosa, entendeu? Chega com os dois pés rosa Ou azul, no teu caso Mas tudo bem, é nóis Chega com tudo, Lucas Sério, eu sonho com o dia Que esses dois vão assumir Mas, ó Lucas e Sossô Se for assumir Tem que assumir com exclusividade Aqui pro meu canal Porque, ó Essa série de Valvergates Já virou a nossa série favorita Então eu quero isso em primeira mão Colega Eu só joguei Por favor Nunca pedi nada pra vocês É nóis E agora Pra finalizar Vó do Lucas E me solta Essa Joga Gente Calma que eu preciso me compor Pra conseguir falar Primeiro que a Laurinha Postou uma foto Do Lucas e da Sossô Juntos, né Que eles estavam Nesse mês-versário Da Sarinha Juntos E olha A legenda Que a Laura postou Gente Não aguentei Mas eu shippo Sim Não tem como não shippar Como esses dois Desculpa minha chatice Sossô e Lucas Amo Obrigada Dani Valverde Por permitir Essa foto Cara A Laura chegou Com os dois pés rosa Colegas Falou que shippa sim Agradeceu a Dani Por deixar Postar essa foto E por ela poder Falar com os dois pés Que ela shippa os dois Que ela não aguenta A fofura desses dois Gente Se a avó do Lucas Tá falando Quem sou eu Pra contrariar Colegas Super apoio Só joguei Cara Eles são muito casal São muito fofos Gente Tô muito Cada dia mais Apaixonada por eles Não tem como não amar esses dois A gente tá aqui na torcida Esperando o momento Que eles vão assumir Eu acho gente Que vai chegar uma hora Que eles vão acabar assumindo E eu acho que não vai demorar Muito não Colegas Minha opinião Porque assim Já tá meio que assumida A parada Né gente Eles tão postando Muito juntos Cada vez mais E eles tão dando Mais indiretas Assim de que a coisa Tá acontecendo Então eu acho que Não vai demorar muito Pros dois virem Com os dois pés Assim Postar uma foto Dando selinho E pá Jogar na nossa cara O que a gente Tanto quer ver Farem pra eles Dar uma exclusiva Aqui pro meu canal Gente Meu sonho Entrevistar esses dois Gente Meu sonho De princesa rosa Vamos fazer isso acontecer Galerinha Quero muito entrevistar os dois Eu prometo pegar leve Nas perguntas Se eu sou o Lucas Porque eu sou um anjo Quero muito entrevistar os dois Aqui pro meu canal Seria um sonho realmente Porque eu sou muito fã E eu shippo muito esses dois Mas é isso galerinha Eu quero a opinião de vocês O que vocês acharam De tudo isso Do Lucas chamando a Sossô De amor Da Laura Vó do Lucas Chegando com os dois pés Laura já é do nosso time Estou nessas fotinhos Esses momentos fofos Que eu postei pra vocês Comenta aqui embaixo A sua opinião Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar tudo o que vocês quiserem Então comenta aqui O que vocês acharam De tudo isso Se vocês concordam comigo E também acho que esses dois Vão assumir logo Eu acho que sim 30 mil curtidas Eu já venho com o próximo vídeo De Valvergaste Tá bom? Então me ajuda a te ajudar Colegas Dá muito joinha aqui Que pá Eu já solto o próximo vídeo Tá bom? É isso Eu vejo vocês amanhã Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito, muito Vocês E fui! Fui!